Eu já me vejo, assim, extremamente recortado, ator comediante mesmo, faca no dente, bandeira fincada. Um dia um diretor, Mancha, vocês conhecem, né, Mancha? Claro, Mancha. Mancha ligou pra mim, me convidou, ia fazer um papel dramático. Era uma personagem que tinha um problema de saúde, autoimune. Era um comercial, mas era um comercial de um minuto e meio e tal, que ele falava a vida dele, o sofrimento de passar por aquilo. Então, era totalmente dramático. E eu falei, você ligou pra um comediante pra fazer um papel? Ele, venha, porra, que eu sei que você faz, fique tranquilo, pode vir. Falei, tá bom. E foi interessante a experiência. Mas meu olhar é sempre para a comédia. Inclusive, quando a Alan fala isso, pra mim, ele tá falando de níveis... A comédia, ela vai se nivelando e, às vezes, o tom passa perto do drama. Ou então, você vai pros crachados. Uma linhazinha muito tênue, né? Quando você coloca a comédia na política, né? Pra fazer um comercial política, ela assina a propaganda, na novela. Ela no filme, então... Eu adoro esses níveis da comédia, pra fazer crítica social, pra fazer crítica política. O Porta do Fundo vai por aí, né? É, exatamente. São atores que carregam ali no drama pra entregar uma comédia. Eu não consigo chamar um ator de Porta do Fundo de comediante. Pronto. Aí Chaplin, por exemplo, define muito o que você falou. Ele falou assim, se o que você faz é engraçado, você não precisa ser engraçado. Exato. Chaplin é um comediante, ou é só... Eu acho que a minha diferença... Olha que coisa linda, eu vou falar. Eu acho que a diferença entre mim e Chaplin é porque eu não cheguei... É o chapéu. Não, eu não consegui fazer do jeito que ele faz. Mas se eu tiver mais 100 anos, se eu me der mais 100 anos de vida, eu quero estar naquele nível. O negócio é que eu não chego. Aí, quando o pessoal é engraçado, ele... Não, e Chaplin é foda. Quero assim... Mas o que eu tô tentando fazer não é isso. Eu quero chegar lá em Chaplin. Eu quero poder chegar no Porta do Fundo. Não, e Chaplin, você vai no crédito, era assim, roteiro, direção e música de Charlie Chaplin. Eu falei, mas aí você me foda. Aí você não me ajudou. E tem toda essa lógica que ele repetir, a desaustão, a cena... Tem muito do Clown ali, né? Exato. É, tem uma coisa dele que é interessante, é difícil o que eu vejo na comédia, e Frank Menezes tem isso, que é um grande ator comediante. Fantástico, Frank Menezes. Ele repete a coisa várias vezes e você ri todas, Frank. Chaplin tem uma cena dele no filme, não sei se é Luzes da Ribalta, que ele tá num bueirozinho, assim, na beira de uma calçada. Aí ele pisa e aquela coisa do bueiro sobe um palitinho, assim. Aí ele tá num drama, só ele. Aí ele bate aquilo, o negócio gira e volta. Ele faz aquilo umas dez vezes. E você ri? Eu, se eu fizer uma, ninguém vai rir. Ele faz uma e o povo ri, ele faz dez e o povo ri. É louco, é louco. Frank faz isso realmente. Frank é, né? Frank é fantástico. É maravilhoso, Frank Menezes. Que bom a gente citando os nossos aqui, né? Pronto, eu acho que aonde eu quero chegar é uma situação de Frank em que alguém possa me chamar de ator comediante. Pronto. Porque eu não me vejo como comediante. Porque o comediante, eu acho que ele não precisa interpretar. Talvez seja essa a questão que me incomode. E pra mim, é importante haver uma interpretação. Entrar no personagem. E a sensação que o comediante, ele pode não necessariamente... Ele pode ser stand-upista. Entendi o que você tá falando. Ele pode fazer outras coisas que não sejam necessárias. Tudo bem, ele vai estar sempre em espetacularidade. Mas a forma como nós entendemos interpretação, o comediante, ele não precisa ter. E eu não me vejo muito nesse lugar. Porque até o stand-up comedy, ele sabe disso. Não é a minha praia emocional. Eu fiz stand-up porque, de novo, aconteceu de tá fazendo, tá funcionando, tô me divertindo. E o ator tem isso também, né? Por exemplo, eu tô aqui apresentando um podcast. Exato. É muita cara de pau, né? Mas é um desdobramento das possibilidades da profissão do ator, né? Exatamente. Então, eu posso inventar de fazer um stand-up. Mas eu vou ter que trabalhar enquanto ator pra ser um stand-up. Então, sabe Deus o que vai... O que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Você não. Você já tem isso na veia. Ele é apaixonadíssimo por isso. Pode. Pode.